Estou aqui para dar o meu depoimento para vocês que estão acompanhando o projeto do Rafael Ferrari, o Bandolim Campeiro, para dizer que eu acho essa ideia muito interessante. Eu acredito muito que a música regional gaúcha cresce quando a gente faz essas integrações de estilos. Um bandolim na música gaúcha, eu acho que é uma ideia fundamental para a gente renovar. O Rafael é um artista, um músico, que vem trabalhando com artistas de todos os estilos, em Porto Alegre, o Pedro Grande do Sul, um artista talentoso, cuidadoso com o trabalho, que é fundamental. Então eu acho que ele tem tudo aí para conseguir que vocês que acompanham a carreira dele, aqueles que têm interesse em conhecer, venham participar dessa ideia. O crowdfunding, o financiamento coletivo, que é uma ideia que eu acho que no mundo inteiro tem oportunizado que artistas como o Rafael, artistas independentes, possam, através do seu público, conseguir realizar os seus projetos. Então eu acredito nessa ideia, queria que vocês também participassem. Boa noite!